Em forma de agradecimento a Mila Top Gamer pela força que ela tá dando aí no canal Eu venho trazer a videoaula da música da Mila Top Gamer O Funk do Iniciante, vocês que são meus inscritos aí das videoaulas de violão E não conhecem a Mila Top Gamer Escreve aí, pesquisa aí, ó Funk do Iniciante, beleza? Funk do Iniciante, Mila Top Gamer Você vai achar esse Funk aí Vambora lá aprender o Funk do Iniciante É o seguinte, Mila Top Se os acordes aqui não estiverem batendo com a sua versão Você me fala aí que eu mudo, tá bom? Mas pelo que eu peguei de ouvido, acredito que seja isso aqui, ó Você vai começar aqui com... Você vai começar aqui, ó, nessa corda aqui, a terceira de cima e baixo, ó Mi, La e Ré Aí você vai aqui, ó Vai bater três vezes aqui nessa Ré, ó Só que pressionando aqui a segunda casa aqui, ó Tá vendo? Três vezes, ó Um, dois, três Aí depois, um, dois aqui, ó, no Fá, tá vendo? Que tá logo à frente, ó É uma notinha que tá logo à frente, ó Aí vai, um, dois, bem rapidão, ó Tá vendo? Aí repete de novo Um, dois, três Um, dois, 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 um, dois Tá vendo? Aí fica aqui, ó Aí pra dar uma variada você pode vir aqui, ó Também aqui, ó É uma oitava acima que chama Você vai aqui na corda Si, ó Que é a segunda de baixo pra cima Aí você vai pular Uma, duas, três Quatro Cinco casas E vai aqui, ó E uma casa na frente, tá vendo? Porque eu acho que aqui fica melhor Mas você pode fazer aqui Se você tiver dificuldade de ir lá rápido Aí você pode fazer aqui, ó Essa misinha, essa outra aqui, ó Aí vamos lá Aqui, grava o primeiro Foi lá na frente Aí depois você vem aqui, ó Fazendo o Mi maior Você vai pegar esse primeiro dedo aqui, ó Na terceira corda de baixo pra cima Aqui na corda Sol Aqui na primeira casa Esses outros dois juntinho Aqui na corda Ré e na corda Lá Tá vendo? Aí você vai aqui, ó Vai bater duas vezes pra baixo, ó E aí depois você vai fazer A pestana aqui na primeira casa E vai fazer esse dedo aqui Na corda Sol Na terceira corda de baixo pra cima E esses dois aqui Na corda Ré e na corda Lá E aí vai bater duas vezes aqui, ó E aí voltou lá no Mi maior E aí foi o Fá de novo Tá vendo? Três aqui Duas no Fá Três no Mi E três no Fá Duas na verdade no Fá Beleza? Boate café todo dia eu tô lá Rala no meu trampo, bora trabalhar Moço, por favor, pede um queijo quente E ele fingiu que a minha língua entende Aí você só vai repetindo, viu? Um, dois, três Um, dois Um, dois, três Um, dois Aí você continua lá Mi E eu falo Lá Boate café todo dia eu tô lá Rala no meu trampo, bora trabalhar Moço, por favor, pede um queijo quente E ele falou que a minha língua não entende Eu falo oi Ele não responde Se eu chego perto o meu língua pra longe Revoltei agora eu vou falar Como é que é? Me revoltei a vacuna e vou comprar E a milotope tu vai respeitar Vamos lá Me revoltei a vacuna e vou comprar E a milotope tu vai respeitar Pode vir que hoje a festa é na suíte Ontem tu me deletava E agora manda convite Pode vir que hoje a festa é na suíte Ontem tu me deletava E agora manda convite Meu bem, se liga na fita Ontem eu era iniciante E agora eu tô aqui cá Meu bem, se liga na fita Ontem eu era iniciante E agora eu tô aqui cá O mundo dá volta, bebê Deus abençoe, gente Obrigadão E agora eu tô aqui